E eu cheguei ao ponto de achar que o problema não estava em nada além de mim Porque tudo ao meu redor estava desmoronando E o mar trazia de volta todo o lixo que joguei nele E eu tive que aceitar que o problema era meu O erro de abrir meu peito assim desse jeito Os frutos que eu alimentava era da mesma árvore que me abrigava Uma árvore envenenada e foi nessa hora que eu não posso mais mentir Foi nessa hora que eu não posso mais mentir Desistiu de onde eu morava e das cidades e escrituras que eu vi E foi nessa hora que a noite iluminou o rosto de alguém E alguém te surrou no meu ouvido que era no meu lugar Isso me fez dar conta das graças que estavam ao meu redor E eu tenho decepções e mesmo quando eu estou errando Eu tenho medo que eu não posso mais Descanso os meus olhos e tudo em significar Eu tenho medo que eu não posso mais Os amores e as frases escrituras eram só a base que eu posso te citar Entrada a minha vida não se resuma em dias de um futebol Que é o meu Deus? Eu vou dar o que eu preciso Nas noites mais escuras Tempestades furiosas encontrei O fim da minha existência O caminho a seguir E é simples como podemos transformar Certas situações Em alguns voos Tantos caminhos Pro mesmo lugar Mesmo lugar Mesmo lugar Então por que está chorando? Se encontrou o que você procurava Sempre caíra Os muracons Que você cavou Que você cavou Quanto mais poder Vendo sombra Preparado e firme Você tem vista Quanto bem Escolhe Tu Mais saídas Você Deve ver Estou Assim Vem Comprender Que você só tem o que merecer Você Você insiste em dizer Que minhas crenças Têm verdades absolutas Não acende Infantilidade Não acende Não acende Que você Me Que você Nunca Se assin Têm no Te Acreditar Em suas Hábitas Mentiras Mentiras Como um navio Cada dia em um porto Você não sabe quem é o santo Seus passos são seus seguros Você não sabe pra onde ir Será que ao menos o espírito atuou Se eu quero te escutar Nesse seu estado Inútil Estável 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 Lembre-se bem Que não sei quem está Ei, sou eu, 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 eu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Estável 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 Feliz Pense duas vezes Antes de derrotar a sua derrota Lembre dos novos outros a essa falta Que a esperança deles defende Defende da nossa Não sou só eu que acredito em você E antes que passe acabei E eu nunca vou esquecer Quando eu assisto o ferro Sempre tenho que esperar o ano de você Fica de pé e já comece a correr O tempo é contra o objetivo são demais Fica de pé a derrotar demais Eu sou só eu que acredito em você Antes que passe acabei E eu nunca vou esquecer Pronto a se superar Não existe a parte do maior do que eu possa carregar Pode colocar mais perto, eu não vou partir Contraria 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 Contaria quem não acredita em você Contaria quem não acredita em você Contaria quem não acredita em você Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Palavras vazias são extremamente necessárias Sua futilidade, palavras vazias Tudo em ti é muito vaga Todas as suas portas me levam ao nada O vazio, escuro e frio Onde tudo gira em torno da faidade Do egocentrismo Do egocentrismo O vazio, escuro e frio Onde tudo gira em torno da faidade Do egocentrismo Seu egocentrismo Seu vazio agora me faz sentir tão bem Por estar bem longe Suas palavras vagas Não sem razão nada São sua melhor face Rostadas Por você mesmo E a sua única face Seu verdadeiro magro E o que tem de melhor em você O que tem de melhor em você O que tem de melhor em você O que tem de melhor em você